Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no meu gabinete com o meu amigo Cabo Sérgio Luiz, que trabalha conosco aqui na Assembleia, Cabo da Polícia Militar. Ele ultimamente está passando uma situação muito difícil. Eu vou falar rapidamente aqui. Ele tem cinco filhos e um dos filhos, o Luiz Sérgio, de 10 anos, em 2019 foi diagnosticado com câncer na cabeça, um tumor grande. Foi retirado esse câncer através de uma operação em 2020. Esse câncer retornou por uma segunda vez em novembro de 2020. Novamente foi submetido a uma cirurgia, retirado o tumor. Ele passou por 30 sessões de rádio, mais 60 sessões de quimioterapia. Infelizmente, agora em março de 2022, o câncer retornou em três pontos, locais complicados como operação. E ele vai precisar de um apoio nosso, porque todo esse tratamento já está na faixa de R$ 346 mil. Desse valor, no mínimo, 50% tem que ser suprido pela família, tem que ser pago pela família. Então, nós estamos aqui fazendo esse apoio ao nosso amigo e a família dele. Ele mora na Praia Grande, distante de São Paulo, e sozinhos eles não vão vencer essa batalha. E eles estão colocando aí esse pedido na rede social. Para quem quiser anotar, nós temos aqui o Instagram, para vocês verificarem realmente a veracidade disso. É o arroba Marciela Silva Underline, sua esposa, né? Arroba Marciela Silva Underline. E nós vamos colocar aqui o número do Pix, para você que puder contribuir com a gente ajudando. O que está aqui embaixo, ó, 2854901, arroba, vaquinha, com a letra K, ponto com, ponto BR. Repetindo, 2854901, arroba, vaquinha, ponto com, ponto BR. Pessoal, eu agradeço a todos que puderam nos ajudar nessa situação difícil. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Vamos aí juntos ajudar essa família, porque a gente não sabe o nosso futuro. Ninguém quer passar por isso, mas infelizmente, essa família está precisando. Solidariedade é tudo. Deus abençoe a todos. Grande abraço.